Produção com tripé ou sem tripé? Vamos lá. Edu, siga em frente. Siga em frente. Aonde você está, Edu? O povo quer saber. Que lugar é esse, Edu? Oi? Que lugar é esse? Nós estamos aqui dentro do palácio, visitando, de fato, o trono do palácio. Onde acabamos de fazer um curso em Estocolmo. Então, nós estamos não só na capital, no centro e dentro do palácio. Agora é um salão nobre. É um salão nobre onde... Não está entrando, hein? Por quê? É um salão nobre onde... Você está ao vivo aí, não? Não, eu estou gravando aqui, ó. E agora? Agora você entrou, você está ao vivo, Edu. Só que aí você tem que mudar aqui, Edu. Não... Não você quer as pernas, Edu. Esse cara... Pessoal, nós estamos agora dentro do palácio, aqui em Estocolmo. Nós estamos visitando o palácio. Agora nós estamos na sala real, onde tem realmente um trono. Olha lá, o Capitão Corrente fazendo a selfie. Tira aí, olha. A selfie, as notas. Fica ouvindo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?